E... voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remaster, galera. Bom, antes da gente ir pra aquele continente flutuante lá em cima, eu acho que tem alguns personagens pra gente recrutar, não tem? Vamos lá pra Nash, porque tem alguma coisa pra gente fazer lá em Nash. Simbora. Se eu não me engano, tem dois personagens em Nash pra pegar, porém... só dá pra pegar um deles agora, né? Acredito eu. Vamos lá. Ah, eu descobri recentemente como é que trocava o personagem do grupo, né? Com um botãozinho. Eu sou um idiota, galera. Ahn... obedecemos o ancião. Um infame ladrão foi visto na cidade. Espero que meus tesouros estejam a salvo. Tesouros? Ah, tem uma sala que a gente não entrou aqui. Eu acho que eu sei do que ele tá falando. Tem uma sala que eu não entrei aqui. Essa daqui. Ah, pego no flagra. O que é isso? Olha o ladrão. Filho da puta. Eu vou roubar tudo. Sou gato no lobo solitário. Esse tesouro agora é meu. Não, é meu. O tesouro é meu. Ele fugiu, cara. Filho da mãe. Tá, beleza. Vamos atrás dele. Pra onde é... Ah lá. Ops. Foi pra onde, filha da puta? Eu vou atrás de tu. Foi pra cima. Caramba. Ah, ele ali. Desgraçado. Que persistência, hein? Rapaz, eu sou persistente. Que parada era aquela ali? Peraí, 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 peraí. Mano, tem um bicho ali em cima. Um bicho branco ali na caverna. Que porra é essa, cara? Que bicho é esse? É pra vir pra cá? Vamos vir pra cá. Parece que eu tenho que seguir a direção que ele foi, né? Na caverna. Ele veio pro segundo andar, se eu não me engano. Vamos lá. Soldado imperial. Porrada. Porrada. Sopro acoso. Ah, eu farmei várias skills com o Gal em off. Skills muito interessantes. Porém, eu não peguei... Eu tava farmando pra tentar pegar o gato, né? Que é uma transformação bem roubada. Gato de rua. Só que a porra do jogo... Eu hypei... Eu hypei pra um grupo de bichos que petrificaram o meu grupo inteiro. E eu acabei perdendo a habilidade porque eu morri. E eu voltei o save. Aí eu fiquei com muita raiva, mano. E fechei o jogo. Depois eu vou pegar... Ah lá, o Yeti. Tem um Yeti ali, mano. Não parece um... Ah lá. Abominar o Homem das Neves? Filha da puta. Vamos lá. Será que o lobo tá aqui em cima? Vamos lá. Ah, ele aqui. Não se mova. Se der mais um passo, eu desconto no Moogle. Ué. Ah, beleza. Tem que ficar parado. Tá bom. Vou ficar parado. Cupo. Filho da mãe. Eita, seu... Esse é arisco. Fica quieto, seu... Ah! Não vou deixar você levar meu grampo de ouro. Ah, mano. Eu tenho que escolher quem é o sal. Eu vou pro Moogle. Obrigado. Cupo. Ué. Você sabe falar? Ele fala, mano. Engraçado. Um Moogle que sabe falar o idioma dos humanos invoca o poder da terra com sua dança. Um velhinho chamado Ramu me ensinou a língua de vocês. Cupo. Ele aparecia nos meus sonhos me dizendo pra ajudar vocês. Então eu vou ajudar vocês. Cupo. Ah lá. O lobo tá pendurado. Vai. Vai morrer. Se é assim que tem que ser. Toma isso, então. Caramba. O lobo se... Se desfez. Se desfez da vida. Vou esperar por vocês na aeronave. Cupo. Beleza, meu caro Mog. Tá, mas o lobo vazou. Morreu. E esse Esper vai ficar aqui petrificado? Cara, o lobo se jogou, coitado. Tadinho. Não tem nada pra pegar mais aqui. Não tem nada pra pegar mais aqui? Então recrutamos um Moogle. O Mog. Ele deve ser fortinho, né? Acho que nos resta apenas agora ir pro continente flutuante. Olha lá a porra do Yeti. Tem o Yeti aqui, mano. Eu acho que não dá pra recrutar esse bicho. Esse Yeti. Ou lutar contra ele. Não tem nenhuma passagem pra gente fazer. Ah, seguinte. Eu não vou ficar upando esse personagem novo, não, cara. Eu acho que eu vou embora direto pro continente flutuante. Vamos lá. Será que eu consigo ir direto pro continente flutuante com esse grupo aqui? Ou eu deveria ter um grupo mais forte pra ir pro continente flutuante? Ah, ah, ah. Agora eu tô em dúvida. Agora eu tô em dúvida, cara. Tô pensando aqui, mano. Olha. Eu acho que eu vou direto pro continente flutuante, né? Posto de observação imperial. Ah, tem uma parada pra gente olhar. Lá embaixo. Onde o império rompeu o buraco e criou o continente flutuante. Tem um lugar que a gente não olhou aqui. Porque eu não tinha como ver. Parece que tem um monte de baú aqui. Vamos ver. Era pra ter um monte de baú nesse lugar aqui, não era? Não tem nada aqui. Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Ah, tá trancado ainda, mano. Tem um monte de baú, mas tá trancado. Droga, cara. Então, então vambora. São as únicas coisas que eu tô me lembrando no momento. Talvez tenha mais um personagem pra gente recrutar. Mas eu não sei se dá pra recrutar ele agora. Vamos fazer um teste. Lá em cima tem uma ilha triangular. Nessa ilha triangular tem algumas criaturas. Uma dessas criaturas, ela pode sugar você pra dentro da barriga dela. E você enfrenta ela. Mas acho que aqui não tem, não. O que eu tô querendo, não. Vamos dar um quick save aqui. Pro caso da merda eu morrer. Que bicho é esse, mano? Sono? What the f... Pera aí, o que que deu aqui? O que que deu aqui? Maluco! Meteoro, cara. Ele usou meteoro e sono... Pera aí, o que que ele fica fazendo? Aparentemente esse bicho... Aparentemente esse bicho fica usando as skills dele na gente. Aparentemente ele sai do sono, usa as skills. Sai do sono, usa as skills, né? Como é que mata esse bicho, hein? Vamos ver se a gente derrota esse bicho. Cara, esse bicho, ele se cura, velho. Não dá, não dá, galera. Não dá. Embora eu tenha conseguido bloquear o dano dele. Não rola lutar com esse bicho. O fogo dá muito dano dele, mano. Caramba, a magia não funciona nele. Beleza, destrói aí o grupo que eu não tenho o que fazer, não. Bicho, filha da puta, cara. Mata o grupo aí, cuzão. Andarilho? Meu... Ela poderia matá-lo, a Helmy, né? Mas agora já era. Agora já morri, já foi. Vai lá, Helmy. Morreu o grupo. Vamos voltar o save. Eu vou vazar daqui, não tem como, não. Esse bicho é nojento. Não tem como lutar com essa porra, não. Talvez depois. Bom, acho que agora acabou, né? Vamos direto para o continente flutuante. Não tem mais o que pensar. Vamos lá. Vamos procurar um jeito de chegar àquela coisa. Vamos formar um grupo com três. Os demais ficam sob o converse. Só três? Nossa, fudeu todo o meu rolê. Eu queria levar os personagens. Só três, mano? Tá bom. Terra... Ah... Sian... Sabin? Terra, Sian e Sabin? Ou Terra, Sian e Edgar? O que vocês acham? O Edgar dá muito dano, cara. Acho que eu vou levar o Edgar. Pronto. Vamos mudar os itens dos personagens, né? Tem que equipar os personagens aqui. Kazekiri. E se eu equipar duas... Aquela luva de Genji? Aê, pronto. Beleza. Agora eu equipo aquela que aumenta o meu dano. Pronto. GG. Cinturão do poder. Pronto. Pronto. Edgar. Lâmina da última. No. Lâmina do trovão. A lâmina da última só é boa... Ah... Se a gente tiver muito forte com a vida alta, aí a gente pode usar ela. Ele também pode usar Bracelete Robusto, que aumenta a força. Ou não. Acho que é desperdício, né? Porque ele vai ficar só usando magia. Vamos dobrar a velocidade dos passos e vamos pegar a bota de Hermes, né? Que eu acho que é o melhor item pra ele. Não tem? Putz, a bota de Hermes tá com alguém, cara. Ela tá com alguém. Vamos pegar o anel do herói. Beleza. Ok. Opa, peraí. A terra tá sem summon. Maldição. Ah... Kirin, não. Ramu, não. Ked Sif, não. Peraí. Eu acho que eu tenho... Vamos colocar o Ked Sif. Bismarck da força, carbunculo não dá nada, fantasma da MP. Olha, caguei. Vamos lá. O Cian vai com... Vigor, Ramu. Vamos botar o Ramu nele, vai. Ele ainda não deu upgrade. Eu não desco o Convés, não. Caramba, tá cheio de nave aqui, mano. Atirando na gente. É a força aérea do império. Estamos cercados. Nossa única opção é enfrentá-los. Ei, fudeu. Cercaram o grupo. Vamos lá. Broca. Trovãozão morreu. Morreu os dois. Aê, a broca tá matando tudo, cara. Eu não preciso me preocupar com muita coisa quando eu tenho a broca pra usar. Eita, Laser Magitech. Eita. Boa, morreu. Pronto, uma cura só tá bom. Cadê o resto do grupo, mano? Por que que nesses momentos aqui eu não jogo com quatro pessoas? Por que que só três? Não faz sentido. Maluco. Esse bicho é muito forte, esse blindado aéreo. Ah, o Edgar não tem cura. Seria bom se mais de uma pessoa tivesse cura, não uma pessoa só. Aê, tem alguma coisa estranha ali. Tá vindo na nossa direção. Que co... Esse bicho rosa aí? Ah, é um bicho bem estranho, né? É um bicho bem esquisito, né? É um bicho bem esquisito, né? A Lacian prendeu o Trovãozão. Vambora. Ah, é um bicho bem esquisito, né? Vai ser só assim, mano? Cadê o resto dos bichos? O grupo inteiro sumiu. Ah lá, o bicho aqui atrás. Deu a volta. Ah lá, o polvo lá e voltou. Ele voltou, cara. Não, agora é sério. Essa vai ser nossa última batalha. Ok. Ok. Mano. Eu não consegui usar skill com a terra. Ela usou o transe e não saiu nenhuma habilidade. O que será que isso acontece? Parece que perdi de novo. Mas eu trouxe o coleguinha. Que coleguinha que você trouxe, hein, maluco? Chupon? É aquele bicho rosa lá. Ele não sabe se expressar muito bem. Mas tem a força de um tufão. Eu vou focar ele, o polvo. Nossa, olha o dano que ele deu. Cara, ele deu muito dano. Com a habilidade dele de tentáculo. Eu vou curar todo mundo aqui. E causar dano. Ai, caralho. Ele vai matar o grupo? Vamos usar a habilidade de sugar. Sugar os pontos do cara ali. Ah lá, o dragão. Sugou o PM e a vida do cara. Mas a vida já tá cheia. Sugiro que não o deixem irritado. A irritação abre o apetite. Vocês parecem petiscos saborosos. É um filho da puta ele, né? Vamos usar um elitir aqui. Senão a gente vai morrer pra ele. Morreu. Será que o polvo morreu de vez agora? Ou ele vai voltar, hein? Eu acho que ele vai voltar. Ele não morreu de vez, não. Acho que o desgraçado volta. Trovãozão. E aí, bola de fogo. Vamos usar o dragão. Vamos sugar a vida dele. Ah lá. Não. Matamos ele. Caraca, velho. Empurrou a gente da nave. Não, não é possível. Esse é o chefão. Míssel maluco. É tanta porra. Olha isso, cara. Vamos só tacar trovão aqui. Tentar destruir o que tá na frente aqui. Meio raio atômico. Eu vou morrer dessa porra. Não vou. Quase que o grupo foi embora. Aê. Matamos um. Cara, que viagem, velho. A gente tá lutando contra uma aeronave caindo. Tem umas viajadas que o jogo dá que eu acho muito engraçado. Força aérea ativou o escudo que absorve magia. Tá, então eu não consigo mais usar a magia. Ué. Por que que a terra não... Puta merda, cara. A cura foi inteira pro escudo. Vou ter que bater, irmão. Ah lá. O Edgar é o único forte aqui, cara. A terra tá sem arma na mão. Caramba, galera. Eu esqueci de equipar. Lembra? Eu troquei de personagem. Eu não equipei arma na terra. Caramba, nossa terra tá sem arma na mão até agora, velho. A gente é hardcore, mano. Morra, matamos o bicho. Eu não acredito nisso, cara. A gente matou o bicho. Anel da princesa. Eita porra, caímos na fortaleza. Logo adiante estão o Kefka Gestal e a Trindade da Discórdia. Mano. Olha isso. A terra sem nenhuma arma na mão, cara. Que merda. Que merda. Tá, vamos lá. Capa branca. Capa branca. Vamos pegar umas paradas aqui. Vamos equipar os negócios aqui. Brinco. Será que par de brincos é bom? Porque eu vou curar muito mais com par de brincos. Mas acho que não vale a pena, não. Tem item que tá com os outros personagens, né? Tem esse problema também, né? Anel da barreira aumenta a magia. Vamos pegar esse anel aqui que vai ajudar. Tiara no lugar. Vestido branco aumenta muito mais a magia. Pronto. Caramba, mano. Que viagem, né? A gente apanhando esse tempo todo ali. Ó, o ninja tá aqui. E aí? Maldito império, imundo e traidor. Tentaram me eliminar assim que eu terminei de servir o propósito deles. Shadow, a gente achou que você tava morto. O interceptor tá bem? Tá tudo bem com ele. Vamos rápido. Me deixem aqui. De jeito nenhum. Vambora, Shadow. O Shadow é o ninja, cara. Olha, tem a adaga do assassino, ó. Sakura. Olha, a adaga do assassino parece ser mil vezes melhor, né? Chances de matar o inimigo com um golpe só. Tá, vamos lá. O ninja tem que tancar, né? Meio que ele não vai... Ele não vai fazer muita coisa aqui, não. Anel da barreira. Faixa preta, não. Brinco de alarme, não. Mira de sniper, bracelete robusto pra ele dar porrada. Se bobear, eu vou ter que ir só com bracelete robusto, né? É. Vamos pegar Tina... É, Tintinabar. Pra gente recuperar a vida enquanto anda. Pronto. Tamo... Tamo safe aqui com o ninja. Vamos lá. Cara, a gente tá rápido, hein? Por causa do sapatinho, ó. Ó. Sobra o sapatinho. Ó. Olha o dragão, mano. Ahn... Pergaminho... Do... Trovão. Vamos ver. Turbilhão. Tá começando a aparecer um... Olha aí. Mandou pra... Caramba. Mandou pra longe. Caraca. Eu literalmente dei quase 4k de dano no bicho. Ok. Behemoth. O Behemoth é difícil, mano. Petrificar. Será que funciona... Caraca, ele bate na gente. Ah lá, funciona o Petrify. Ah, GG. O Behemoth é um problema. Porque ele usa... Como é que se diz? Ele usa as habilidades roubadas de... De surra, né? Ele fica dando porrada na gente durante o ataque. É roubado demais isso. O que que é isso aqui? Murasame. Não acredito. É uma espada nova? É uma espada nova. Maluco. Eu tô com duas katana na mão agora. Tá, pra onde é que eu vou? Ah lá. Ah, não matou. Ah, então é esse o efeito da arma, é? Não funcionou a adaga do ninja, porque o bicho é zumbi, né? E por ele ser zumbi, eu não tenho como matar um zumbi com habilidade de morte. Tá bom. Ah, pra cima não tem nada. Ah, uma escada. Um monstro surpresa. Meu amigo, o que que é isso? Soco na... Soco na garganta. Que isso, cara? Meu, para de bater no ninja, cara. Matou o ninja. Cara, como que sobrevive a um porra desse? O grupo não ataca, o bicho ataca toda hora. A terra tá quase morta. E só o ninja atacou. E ela... Morreu. Maluco. Eu ganhei uma adaga, uma Sasuke. Cara, você tá louco que eu vou ter que lutar contra esses monstros aqui? A Sasuke é muito mais forte. Mas... A adaga com chance de dar hit kill não é melhor? Eu acho que a adaga do assassino é melhor, mano. Porque ela dá agilidade, magia, vazão. A Sasuke aumenta o dano, mas não dá hit kill não. Vamos ficar com ela, com a do assassino. Eu acho que valeria a pena usar duas armas com ninja, né? Mas o Sian já tá usando, ele tá muito mais forte. Pra cá, pra baixo. Eita, porra. Vai lá, Sian. Acho que uma das melhores coisas que eu fiz foi trazer o Sian pra cá, né? Só tem bicho parrudo. Ele consegue matar os bichos aqui. Maluco! O quê? O grupo foi... O dragão matou a gente e expulsou... O dragão matou... O dragão matou a gente e mandou embora. Ele só assoprou a gente pro inferno. Tchau! Caralho! O dragão matou a gente e mandou 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 a Caramba, não fiz nada Tomei um silence na boca Pra cá não é, é pra cima, vamos lá Ah, tá Eu odeio esses caminhos aqui que são Joados, tipo É a terra que abre É tudo uma cor só É uma merda Cara, que merda Esse zumbizinho voando É tão escroto quanto qualquer outro bicho Tá começando a vir inimigo apelão Aquela é nossa aeronave lá embaixo? Beleza, subimos aqui Ah, meu éter Cadê meu éter? Porque minha magia tá acabando Ah, cadê, 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 cadê? Éter Vamos lá Caralho Caralho Olha isso, mano Os ninjas usaram o pegaminho do... Ah, morreu Velho Os ninjas waiparam o grupo Os ninjas waiparam o nosso grupo, cara Aê, tamo aqui, galera Um pouquinho mais adiante É... Um pouquinho mais na frente do que a gente tava antes Aqui a gente desceu um pedaço Agora eu acho que é só voltar, não é? Não tem muito o que fazer agora Desce esse pedaço aqui Vem pra cá Ai, cacete Behemoth Behemoth Vamos lá Petrificar É bom defender Ao invés de lutar com o Behemoth Porque aí ele não arregaça seu grupo É... Tá Parece que é só voltar agora, né? Vamos lá Não, não é aqui Ah, droga Mano, dois Behemoth Não, não, não Petrifica Eh, dois Please Tchau 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 Tchau, gente. Eu acho que eu vou só voltar agora, né? Agora é só vim cá pra baixo. Ah, caralho. É um combate atrás do outro, velho. Ah, vambora. Caramba. Por um segundo eu achei que o jogo tinha tapeado aqui. Mano, eu usei dois Elixires. O bicho usou a tormenta de neve, mas quem tá atormentado aqui sou eu com essa porra desse jogo. Ah, mano. Congelou a tela. Congelou. Congelou. Ele congelou ela. Matou. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Buxido. Pergaminho e trovão. Petrifica a porra do Perrimote. Cara, esse tá sendo o lugar bem difícil aqui, né? Maluco. Pronto, petrificou. Dragão, quero cura. Porrozão. Caralho. Não morreu que o bicho é zumbi. Não morreu que o bicho é zumbi. Beleza, ali em cima não é. Morreu. Hit e fio no bicho. A adaga funcionou. Boina. O que a boina faz, hein? Acho que nem é o item que a gente pode usar, essa boina. É pra Helm, mano. Aumenta o êxito do comando retrato. Beleza. Então quando ela usar a habilidade dela de pintar o inimigo, essa boina aqui vai ter mais chance de... Olha, um save point. A boina vai ter mais chance de funcionar. Beleza. Vamos usar a barraca. Acho que se a gente morrer, a gente volta aqui agora. Não volta? Vamos dar um quick save aqui. Vamos lá. O quick save previne que a gente volte tudo de morte. Ok. Que lugar é esse? O que a gente... O que há? Um ano. Onde é que a gente tem? A aeronave lá embaixo Voltar pra aeronave? Não Não Cara, eu deveria voltar pra minha aeronave? Eu não quero voltar pra minha aeronave, não Eu quero... Ah, é pra cá, ó Cara, o jogo engana a gente, não engana? E se eu escolho voltar pra aeronave? Será que se eu escolher voltar pra aeronave Eu começo tudo de novo aqui? Até a... Nossa, que dragão, filha da puta Até agora o pior inimigo daqui é o dragão, mano O Behemoth dá pra matar com o Petrify O dragão... Que bicho é esse aqui? Pera aí, vamos curar Que que é isso aqui no caminho? Fudeu! Meu nome é a última Meu poder é ancestral inigualável Eu não sangro Foi só feito de pura força Maluco! Cadê a shuriken, porra? O bicho dá muito dano, cara Ahn... Não tem nenhuma habilidade que eu possa usar aqui Vamos usar o... Vamos buffar contra-ataque aqui Vou usar mais uma fuma shuriken Vou usar regeneração em mim Turbilhão Meu, quase morri Se cura a terra Pelo amor de deus Morreu Caralho! A terra não se cura, velho Ahn... Pergaminho da sombra Ela vai morrer Esse bicho é forte, cara Não dá pra colocar nada no automático aqui contra o chefão, não Ele é fraco contra trovão Pelo que parece Meu irmão Eu me curei com ela primeiro Pra não morrer Não mata o ninja, não, cara Um personagem tão legal Caralho! Castou duas vezes a porra da explosão Gravidade em todo mundo, cara Morreu Cacete, cara Se ele casta fogo mais Ele mata dois Ou três Elixir Beleza Eu matei o bicho Ele dropou o elixir Não tenho direito de lutar ao seu lado de novo Não depois de eu ter me vendido ao império Como assim, doido? Tu vai... Mano O ninja largou a gente É isso? O ninja abandonou Ora, ora, ora Vejam só quem está aqui A Celes Celes, o que está fazendo aqui? Eu segui vocês Tenho as contas pra acertar com o império Ahá Pois Então morrerão todos juntos E chegaram bem a tempo Contemplem a trindade da discórdia Ah, que tremendo poder Estou todo arrepiado Imperador Gestal Por favor, pare com essa insanidade Caralho Matou a Celes Acertou todo mundo Celes, minha criança Você é tão especial Eu decidi encarregar você e o Kefka de criarem A progene Que formará meu novo império Magitec Mate os outros E nós perdoaremos sua traição Pegue esta espada Mate todos eles Celes Celes Juntos Nós governaremos o mundo O poder e a ambição só levam a guerra É algo que todos precisamos evitar Caraca Matou o Kefka? Matou o palhaço Ai Sangue 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 Sua fedelha é malcriada Arrogante E fedelha Eu não consegui ler o diálogo Passou muito rápido Deuses, vocês nasceram pra lutar Esse é o momento Eu imploro Mostrem-me seu poder Deixa eu entrar aqui Agora é sério Chega de brincadeirinha Eu lhes ordeno Mostrem-me seu poder Kefka, pare Se você revivê-los Eles vão destruir o mundo Que queremos governar Qual seria a serventia disso? O Kefka vai... Kefka, ficou louco? Louco? Como assim, Imperador Gestal? Esta é a oportunidade perfeita Para mostrar a eles O poder da trindade da discórdia Ah, Kefka Pobre criatura atormentada Creio que não me resta outra opção Não me leve a mal Vou apenas usar o poder Que você mesmo despertou Para fazê-lo dormir Por que está rindo? Muito bem Não posso impedi-lo de rir até o fim Fogo mais, mais Explosão Maluco? O Kefka é imune Ah lá, ele fazendo com o dedinho O que está havendo? Por que não está funcionando? Usão Kefka Como? Como? Como você está fazendo isso? Me posicionando no meio da trindade da discórdia, claro Eles absorvem toda a magia direcionada a esta área Não se deu conta ainda? Trindade Aqui está a sua primeira vítima Mostrem a este velho emprestável Seu verdadeiro poder Não, Kefka Não brinque com algo tão sério Eu disse Mostrem a ele o seu poder Caralho Incrível Mas parece que a trindade está tentando acertar todo mundo, né? Não conseguem fazer melhor? Estão errando feio Onde vocês estão mirando? Mais para a direita Caramba, velho Vamos matar Corra, corra Se não quiser virar torresmo Matou, velho Na mosca Ah lá, ele chutando o corpo do imperador Ai, minha nossa Devo me corrigir Antes Você era apenas um velho E agora sim se tornou imprestável Agora sim o mundo saberá o que é o verdadeiro medo Jogou o imperador Caraca, velho Não, Kefka Jogou a Celes também Ele moveu as estátuas Kefka, não faça isso Se alterar o equilíbrio O poder dos três Ficará fora de controle Quem é? Ah lá, o ninja O Shadow O Shadow O Shadow uniu as estátuas Ah Prendeu o Kefka Fujam Maluco Me deixem aqui Agora não tem mais jeito Eu me viro pra voltar depois Confia em mim Eu vou te pegar O Kefka tá puto É pra fugir pra lá Shadow Vamos logo Temos que sair daqui Maluco O chão quebrou Cacete Combate do nada Que bicho é esse, cara? A Celes tá no grupo Mas ela não tem item Não, eu usei a habilidade errada Eu usei dragão de novo O bicho usa gelo, cara Eu curei o bicho Silenciou a mulher Tá tudo errado, cara Que bicho é esse, cara? É o Naldo? Morreu A mulher tá sem item, cara Vamos lá Relíquia Capa branca Código do cavaleiro Foda-se, vambora O chão tá quebrando The ground Espartindo no meio Mais um bicho Congelou o cara Que dá mais dano Pera Medicamento não funciona Pra tirar Caramba Medicamento não funciona Porra Como é que... Ah, mano Não vou conseguir pegar o item Ali Já era o item Ali em cima Já era, mano Já era aqui Eu tenho que ficar esperando E o Shadow, mano O Shadow vai vir pra cá Ou não? Será que se eu ficar esperando o Shadow Mano, ele pode morrer Não pode na história? Agora fodeu Eu perdi o item Que tava aqui em cima Eu vou ficar esperando o tempo, vai Vamos ver o que que acontece Se a gente ficar esperando Vamos ficar esperando um tempão aqui Pra ver se o Shadow aparece Mano, não tinha que esperar o que... Não tinha que esperar nada, não Tem que matar todos os chefões Não Mata logo Ele tem repulsão Esse bicho tem repulsão Ele não morre Magia não mata ele Morreu, desgraçado Ah lá, a nave Eu vou esperar Agora tem que esperar, mano Agora que a gente tá aqui No final A gente tem que esperar o Ninja chegar Aí ele voltou, mano Shadow Eu não poderia morrer em paz Sem antes cobrar meu pagamento Haha Vambora Eu tive que esperar Até os 5 segundos, cara Que merda Eu até dei uma procurada na net Não tem como deter a magia dos deuses Eu fiquei nessa de se eu tinha que esperar ele ou não Aí depois eu dei uma olhada na net E falava que tinha que esperar Eu fico puto Porque tem coisa que não tem como saber no jogo Sem que você tenha jogado ele, né Nesse caso Shadow poderia morrer permanentemente Maluco A terra tá Segurem firme Mano O pessoal todo Caralho O planeta inteiro Naquele dia O mundo se transformou para sempre O mundo se transformou para sempre O mundo se transformou para sempre Caramba, mano A Celes Ah, a Celes Você acordou, finalmente Quanto tempo eu dormi Hoje completou um ano Eu já estava começando a pensar Que você dormiria pra sempre Um ano inteiro Você cuidou de mim esse tempo todo É impossível a Celes dormir um ano inteiro Ela já teria morrido, né Não tem nenhuma máquina Sim, e devo admitir que ando meio cansado Estamos em uma minúscula ilha deserta Depois que o mundo se partiu Eu acordei e estávamos aqui Depois que o mundo se partiu Então não foi só um sonho? Como estão os outros? Onde está o Loki? Não sei É até mesmo possível Que essa ilha seja a única parte do mundo Que restou Desde aquele dia O mundo tem se deteriorado Cada vez mais As plantas secam Os animais morrem de fome Os outros sobreviventes Que estavam aqui conosco Perderam as esperanças Todos eles saltaram do precipício ao norte Um após o outro Tomados pelo desespero Então quer dizer que todos podem estar Celes, tente não pensar nessas coisas Ainda podemos viver nossa vida em paz juntos Você é a única família que me resta nesse mundo É, acho que você tem razão, Cid Eu devo dizer vovô Posso te chamar assim? Vovô é? Assim você deixa esse velho aqui Encabulado Quem diria? Eu ganhei uma neta Ih, ele vai morrer Ih, vovô Ele vai morrer Você deve estar com fome, vovô O Cid vai morrer, doido Eu, na verdade, não como nada Desde que comecei a me sentir mal Há uns três dias O que você gostaria de comer? Peixe é a única opção É só o que tem aqui Então vou tentar pegar algum Mano Tadinho do Cid Caralho Deu merda, cara Que lugar é esse, mano? Ó, uma gaivota Um peixe 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 Não tem mais nada pra pegar aqui Vamos voltar lá pro velho O velho deve estar morto Ah, tá Eita porra Vovô, trouxe um peixe É todo seu Obrigado A gente tá mastigando peixe cru Maldita velho Maldita velhice Ah Uai É isso? Virou Star de Valley Do nada Maluco Ah, mano Do nada Uai Morreu Por que que Os bichos perderam vida Batendo em mim Cara, o mapa do mundo Mudou, galera O mundo tá todo diferente Olha isso, cara Caralho O mundo foi pro caralho, né? Igual que eu falei Que ia acontecer Igual Final Fantasy 5, mano O que que a gente faz aqui? Não tem o que fazer aqui, cara O que que o velho fala pra gente aqui dentro? Fala algo, velho Creio que não me resta muito tempo Porra Foi morrer o velho, cara Como é que salva o velho? Toda vez que eu volto O velho tá andando Não sei se vocês viram Ah lá Eu volto O velho tá andando Ele tá andando muito bem Pra quem não resta muito tempo, né? Mano Pra onde é que eu vou Nessa ilha aqui? A musiquinha das trevas Tocando É a música de que o mundo Foi pro caralho, né? Nossa, fui envenenado Será que o velho morreu, mano? Porra, velho O que que eu faço nessa merda aqui? Não tem nada pra fazer, cara O que quer que aconteça comigo Não perca as esperanças Ah, velho Tu vai morrer, velho Eu tô sozinho no mundo, cara O jogo me largou sozinho na ilha Não acredito Eu não acredito O que que tem na praia? Vou pegar mais peixe Ah, velho Vovô, eu trouxe um peixe Não perca as esperanças Esse velho vai morrer, cara Eu não acredito, cara Será que esse jogo bugou, galera? Não tem como dar um peixe pra gaivota, não? Não Não muda nada É como se o velho Tivesse travado Acho que minha hora chegou Fudeu Tem que ficar saindo da casa Pegando peixe E dando pro velho, cara Ou não Deixa eu entrar aqui de novo Morreu O Cid morreu, cara Vovô Você precisa comer Senão O que houve? Vovô Adeus, Cid Cid Não, não Você prometeu Que ficaria aqui Comigo Me responde Me diz Que é só brincadeirinha Caramba, mano Ela vai se jogar Do precipício Os outros sobreviventes Que estavam aqui conosco Perderam as esperanças Todos eles saltaram Do precipício ao norte Um após o outro Tomados pelo desespero Ela vai pular Todos se foram Até o Loki Não me resta mais nada Nesse mundo Ela vai pular Mano Não me resta mais nada Ela tá viva Por que tá olhando? Por que você iria Querer ajudar alguém Como eu? Eu já perdi as esperanças Essa bandana Não pode ser Ei, passarinho De onde você veio? A pessoa que cobriu O seu ferimento Ainda tá viva? Me diz, por favor O passarinho vai falar como? Velho A bandana do Loki Ele tá vivo O Loki tá vivo Caralho Onde é que tá A porra do passarinho? Ah, o velho Já era Mas tem uma carta Você precisa ir embora Desta ilha Seus amigos Estão esperando Em algum lugar do mundo Desça a escada Pelo forno Perto do forno O caminho Da sua liberdade Estará logo adiante Com amor, vovô Ah, tinha uma Porra, por que ele não Falou isso? Antes de morrer Tem uma jangada Aqui Vou fazer você sentir orgulho De mim, vovô Caramba, velho Cara, passou um ano O Sid morreu Como que a Celes Ficou dormindo um ano? E do que que adiantou Ter salvo o Shadow E esperado ele Se todo mundo morrer? Caramba, mano Provavelmente o Shadow Morreria permanentemente No jogo, né? Se eu não Tivesse esperado ele A jangada Tem uma cidadezinha ali Beleza Bom Vamos dar uma parada ali Pra ver o que que tem Ah, o Brook Você viu aquela torre? Mano É o seguinte, galera Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo episódio Maluco O mundo foi pro caralho Desce o dedo no like aí Tchau 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 Tchau